Aqui é o paraíso, os amigos à vontade, com de som pra todo lado, e os cria sagrais, botando o rítimo que o morador gosta. Então DJ, fogo no puteiro, e deixe o Pokémon. Escuta aí, escuta aí! Me arrumei a noite toda, pra não passar batido, só na intenção dos menino lindo. Os feio banca a bebida, os feio é só amigo, vou falar minha opção, pra sair comigo. De trinta e oito carregado, torrando um baseado, traficado a boca que faz um sexo bolado. De trinta e oito carregado, torrando um baseado, traficado a boca que faz um sexo bolado. De trinta e oito carregado, torrando um baseado, traficado a boca que faz um sexo bolado. De trinta e oito carregado, torrando um baseado, traficado a boca que faz um sexo bolado. Mastigado de balinha, e muito mal de lança, bandido não dança, bandido balança, vai! Bandido não dança, bandido balança, rabiscando no passinho, joga a isca pra espiranha. Bandido não dança, bandido balança, vai! Bandido não dança, bandido balança, vai! Aqui é o paraíso, os amigos à vontade, com atenção pra todo lado. E os cria sagaz, botando o ritmo que o morador gosta. Então DJ, fogo no puteiro, e deixe o pau quebrar. E a noite toda, pra não passar batido, só na intenção, dos meninos lindos. Os feio banca a bebida, os feio é só amigo, vou falar minha opção, pra sair comigo. De trinta e oito carregado, torrando um baseado, traficado a boca que faz um sexo bolado. Mastigado de balinha e muito mal de lança, bandido não dança, bandido balança. Bandido não dança, bandido balança, rabiscando no passinho, joga a isca pra espiranha. Bandido não dança, bandido balança, vai! Bandido não dança, bandido balança, vai!